Fala que é isso, Faleza, começando mais um vídeo novo aqui no canal e hoje mais um vídeo aqui de notícias com vocês. No vídeo de hoje, tá? Eu trago aqui notícias sobre aumento, né? Aumento aí do soldo dos militares pra agora em 2022. Você recruta ou futuro recruta? Sabe quanto é que você vai ganhar agora em 2022? Não sabe? Então vem comigo aqui que eu vou compartilhar com vocês essa notícia, né? Inclusive, mano, aproveitar a oportunidade pra vocês deixarem nos comentários aí Quem incorporou na turma alfa agora em 2022 já recebeu o soldo agora em abril? Deixa aí nos comentários, cara, quanto você recebeu. Fale isso, recebi tanto e trabalho em tal região. Deixa aí nos comentários que eu quero saber mais ou menos quanto é que vocês estão ganhando, beleza? Então bora lá que eu vou compartilhar com vocês a notícia. Então bora lá. Militares terão aumento adicionais sobre os soldos em 2022. Percentuais variam entre 12, 7% e 3%. Ajuste em 2022 para os militares. Está previsto sobre os adicionais de habilitação. Os índices variam de acordo com as capacitações realizadas ao longo das carreiras. Com isso, alguns militares sem pensionistas ficarão com zero de reajuste, enquanto outros podem receber até 12%. Militares na graduação de soldado ou cabo aposentado por invalidez, sem especialização, formação ou aperfeiçoamento, são alguns dos grupos que mais sofrem com a iminente falta de reposição inflacionária. A implementação da reestruturação acabou favorecendo somente os postos de graduação mais altos. A lei 13.954 estabelece alguns reajustes em percentuais de adicional de habilitação para o ano de 2022 a partir de 1º de julho. Está chegando, né? Estamos aí em abril? Então bora lá. A partir de 1º de julho de 2022, um militar na graduação de cabo especialista ou pensionista com remuneração referente à graduação vai receber um acréscimo no pagamento de 3% sobre o soldo, que é de 2.627, o que vai totalizar um aumento no salário de R$ 78,81 em 2022. Para um general de exército, o valor é mais alto a partir de julho de 2022, é de R$ 1.616,52. E aí descendo um pouco para baixo aqui, tem uma tabelinha falando os soldos aí que eu vou deixar na tela para vocês verem, já estão vendo aí agora, né? E está falando alguns soldos, né? O posto de graduações aqui do almirante, general de exército, tenente brigadeiro e tudo mais, até lá embaixo que é onde está o recruto, né? Aí marinheiro, recruta, recruta soldado, soldado, recruta, soldado de segunda classe, não engajado e soldado lá... Alguma coisa, corneteiro, cara. Está bem ruim mesmo. Aqui está dizendo que vai ser R$ 1.078,00. R$ 1.078,00 para o recruto. Aí para o camarada que já engajou, vai ser entre R$ 1.700,00 a R$ 1.900,00. Aí o cabo R$ 2.627,00, terceiro sargento R$ 3.825,00, segundo sargento R$ 4.770,00, primeiro sargento R$ 5.483,00, subtenente R$ 6.169,00, segundo tenente R$ 7.490,00, primeiro tenente R$ 8.245,00, capitão R$ 9.135,00, major R$ 12.912,00 e general R$ 13.471,00, né? Lembrando, rapaziada, que isso aqui não é uma tabela oficial, né? Minimizar aqui. Isso aqui não é uma tabela oficial, beleza? Não foi o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa que publicou isso aqui, não. Isso aqui eu vi uma notícia, beleza? E decidi vir aqui compartilhar com vocês. Porém, vai ser mais ou menos isso aí o soldo mês, certo? Vai ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos ou muito a mais para quem é oficial ou um pouco menos, né? Muito a menos para quem é praça. Por isso que eu falo para vocês, cara, o Bizu é seu oficial para receber aí de R$ 7.000,00 para lá, né? Esse é o Bizu máximo. Mas deixem nos comentários o que vocês acharam aí desse aumento ou reajuste, né? Então deixem nos comentários o que vocês acharam sobre isso, se vocês acharam justo ou não. O vídeo hoje é esse aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para fortalecer, se inscreva no canal caso não for inscrito. Tamo junto mais e até a próxima.